1ª Leitura Cristo é a cabeça, graças a Ele, o corpo, coordenado e bem unido, realiza o seu crescimento. Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios Irmãos, cada um de nós recebeu a graça na medida em que Cristo lhe deu. Dai esta palavra. Tendo subido as alturas, Ele capturou prisioneiros e distribuiu dons aos homens. Ele subiu. Que significa isso, senão que Ele desceu também, às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu, mais alto do que todos os céus. A fim de encher o universo. E foi Ele que instituiu, alguns como apóstolos. Outros como profetas. Outros ainda como evangelistas. Outros, enfim, como pastores e mestres. Assim, Ele capacitou os santos para o ministério. Para edificar o corpo de Cristo, até que cheguemos todos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito e à estatura de Cristo em sua plenitude. Assim, não seremos mais crianças ao sabor das ondas, arrastados por todo o vento da doutrina, ludibriados pelos homens e induzidos por sua astúcia ao erro. Motivados pelo amor, queremos ater-nos a verdade e crescer em tudo até atingirmos aquele que é a cabeça, Cristo. Graças a Ele, o corpo, coordenado e bem unido, por meio de todas as articulações que o servem, realiza o seu crescimento, segundo uma atividade à medida de cada membro, para sua edificação no amor. Palavra do Senhor Salmo responsorial Que glória, quando ouvi que me disseram, Vamos à casa do Senhor! Que alegria, quando ouvi que me disseram, Vamos à casa do Senhor! E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém em todas as portas. Que alegria, quando ouvi que me disseram, Vamos à casa do Senhor! Jerusalém, cidade bem edificada, num conjunto harmonioso, para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor. Que alegria, quando ouvi que me disseram, Vamos à casa do Senhor! Para louvar, segundo a lei de Israel, o nome do Senhor. A sede da justiça, lá está, e o trono de Davi. Que alegria, quando ouvi que me disseram, Vamos à casa do Senhor! Evangelho Se vós não vos converteres, ireis morrer todos do mesmo modo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, vieram algumas pessoas, trazendo notícias a Jesus, a respeito dos galileus, que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue, com os dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhe respondeu, Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converteres, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles dezoito que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles. Pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira, plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro, Já faz três anos que venho procurar figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a, porque ela está inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu, Senhor, deixe a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da Salvação Encerramento Que Deus te abençoe e te guarde neste dia e te dê a paz de Cristo no seu coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto